E aí galera, aqui é o Obisisto, aqui mais um episódio da série de UnTurtle Hard Recorder, eu tô com esses dois baitolos aqui, se apresenta aí. Fala galera, beleza aqui, quem fala é o Felbis Corrêa? Comprei o gol que é baitolos, hein? Mas gente... Fala aí galera, a gente foi na área e é nóis. É nóis, viu? Você que é baitolos. É nóis, viu, Luiz? Arrastou sempre a baitolice dele. Galera, vai continuar a fazer a casa aqui, eu vou fazer as paredes, o Felbis vai fazer os tetos, né Felbis? Ah, eu faço os tetos. Pô, se não tivesse uma serra elétrica aqui, alguma coisa, vai cortar muito rápido os negócios. Verdade. Ah, você quer que eu fico procurando uma serra elétrica por aí? Vai na velocidade de baixo ali, já traz ele mesmo pra nós, porque o bagulho é louco. Ei, vou fazer aquele teste de pular com o carro daqui, será que vai dar certo? Cara, vai capotar e vai explodir o carro na sua cara. É mesmo, não vai não. Ah, beleza. Nem tente fazer uma coisa dessa, cara. Nem tente fazer isso em casa. Vamos ver, ó. Eu peguei... Ah, é foundation que é de baixo, Felbis? Sim. Por isso que eu te falei, a plataforma é em cima. É o quê? Precisa de suporte e foundation, né, pra fazer o teto, então? Pra fazer a plataforma? Aí você me pegou. Mas beleza. A plataforma é dois troncos, seis... É plataforma e foundation. Seis tábuas. É plataforma e suporte, só que eu preciso de madeira. A madeira já foi pro saco, já. Eu preciso de stick. Tá tudo no baú, tá tudo no baú. Tem stick aí? Tem muita madeira aí. Nós não temos serrote? Eu tenho... Não. Não, não tem serrote. Vixe, vou ter que cortar a árvore. Eu preciso de stick. Fila cortar. Não tem stick. As árvores somos nozes. Tá, vamos lá. Ah, gente, tenta achar negócio de radioatividade aí, que eu tô com radioatividade no meio. Não, por mesmo. Tá ficando de dia já também, vai armar. É, já tá. Vai armar quem? Dá e todo. O Felcio falou pra mim. Ah, eu aviso aí quando você esqueceu de ligar a porra da luz. Eu aviso. Deixa eu pegar os sticks. Vocês pegam... Pega os sticks aí que eu vou lá cortando árvore. Caramba, é horrível se não tem mira esse negócio. As árvores somos nozes. Ah, eu peguei um pneu aqui. Peguei um pneu? Peraí. Não tinha aquela coisa do lado de lá, ó. O quê? Ai. Aquela ilha lá. Eu não tenho binóculos. Não, não tinha aquele mapa do lado de lá. Aonde? Lá no carreto? O gigante lá, ó. É, aquela ilha gigante não existia. Ah, depois... É mesmo? Do lado da fazenda? Não lembro também. Depois eu não fumo. Já já falei pra ver. Vem, Fel, vou cortar madeira, vem. Eu não lembro disso não. É que faz três séculos e meio que eu não jogo também. Somos nozes. Somos nozes. Cara... Como a gente falou, leite? Leite? Não, eu falei autos update. Ah, eu quero leite. Leite. Eu quero leite, gente. Nada disso aí. Os caras estão errados. Tá bom, sei sim. Volta aí e vê no vídeo, então, que você vai ver que eu faço. Leite? A gente quer leite. É plataforma, pô. Preciso de plataforma. Sim. Vai precisar de prego, parafuso, alguma coisa do tipo? Pra fazer porta, sim. Vai precisar de bolt. Woodplate. Woodplate. Woodplate é normal. Não é? Eu preciso de plate e cross, mano. Fazer cross. Cantio tem. Vê se o absinco tem. Cross é stick. Eu tenho cantio. É, então fechou. Vou tomar essa água que tá aqui. Como você faz isso, cara? Nossa, eu nem vou pegar as logs, Phelps. Beleza. Depois eu pego, hein. Não me pesa pra cacete, mano. Já tinha que guardar umas coisas ali no baú, já. Achei cereal. Eu tô combinando óculos aqui, ó. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Um, os picks. Um, os picks. Um, os picks. Estranho. Eu não lembro dessas ilhas aí. Elas brotaram. Ilha de Lost. Tem um porco aqui embaixo, Phelps. Mata um porco ali. Cadê? Embaixo ali, ó. Ih, mas até eu alcançar ele. Eu não tenho arma nem nada. Deixa eu dar um teco ali. Você vai chamar o zumbi. Chamar o zumbi. Eu mato também. Tá bom. É, eu acho que eu não dar uns teco. Caralho, mano. Tem um porco maldito. Tá bom. Tem um porco blindado aqui. Aí, os zumbis estão tudo saindo daqui. Estão indo pro lado da montanha. Mata ele aí então, aí no caminho. Estão indo atrás de você. Eita. Ó o zumbi. Ó a abelha. Que isso? Ó a abelha aí. Que isso? Phelps abelha. Eu trouxe machado comigo. Agora que eu vi. Ele já tava andando na língua aqui pra dar uma relaxada. Perdemos o Phelps. Perdemos o soldado Phelps. Um dia de volta. Sério? Não vou. É muito rápido. Tem baú sobrando aí? Não, na verdade tem que fazer baú também. Faz baú Phelps. Não dá. Isso aqui vai mais rápido ali pra cima. Já parou Phelps, pode voltar aí. Será? Será que vai aceitar um negócio desse? Agora eu preciso de plate. Pega todas essas madeiras aqui, pelo amor de Deus. Alguém? Já cortei 35 árvores e ninguém fez nada. Daqui a pouco não tem mais árvores nesse mundo aqui. Eu lembro que pedra a gente pegou umas 5 mil lá. Sim, eu peguei muita pedra. É mais de 9 mil. Mais 300 reais. É mais de 300 reais. Deixa eu subir lá fazendo a parte do telhado, né? Porque... E o telhado, ninguém achou algum modelo legal aí? Não, o telhado é a full-deixa um pouco. Não, o telhado é a plataforma. É a plataforma. Isso que eu falei. Falou assim. Volta em gravação. Cara, a gente achou alguma coisa de bom aí? Gente, vem pegando as madeiras aqui que eu cortei, cara. Você tá aí parado, aí subindo a montanha devagar. Como assim parado? Eu tô catando alguma coisa pra recuperar a sua... A contaminação. Coloca, maldito. Coloca. Gruda. Na verdade, não. Faltou mais pilares aqui no meio. Tem só pegar as madeiras aqui, ó. Olha o teu que tem. Calma aí que vai... Cuidado esse daqui no caso aqui. Tira esses carros aí de dentro, senão nunca mais eles vão sair daí. Uhul! Se colocar pilares, eles nunca mais vão sair. Fiz o primeiro. Fiz o primeiro. Agora vamos fazer uns 50 aqui já. Você não tá dando tiro aí? Isso aí, ó. Tá ferrado a coisa pro meu lado aqui, ó. Vai trazer o zumbi pra cá, ó. É. Se destruir a plantação ali, você vai ter que procurar semente pra plantar uma por uma. Olha essas gasosas fora aqui. Tem pedra aí, Phelps? Pedra? Tem um trilhão dentro do baú aí. Eu tenho que fazer pilar. Eu preciso de wood support, board board, tem até 300 mil. Se você quiser vir aqui pegar as madeiras, fica à vontade. Tem stick aí? Muito stick? Tá cheio, velho. Olha o tanto de árvore que eu quebrei ali embaixo. Não tá descendo aí. Não tem tudo. Já que eu ganho XP mesmo quebrando árvore, né? Vão quebrar as árvores. Nem sabia que dava XP isso. Dá, dá 1 de XP, eu acho. Esse é noob, hein. É noob no Minecraft. Esse é noob jogando. É noob aqui. Ai, caraca. Esse é noob em tudo, hein. Tem isso, hein, gente. Fica até quieto ali, ó. É, eu tô concentrado aqui matando zumbi. Galera, não esquece. Se estiver gostando da série, deixa o seu like, ó. Marotinho aí. Deixa o like. Marotinho. Maroteio. 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 pra mim sempre vai aparecer que sua luz está acesa, então eu não sei quando está acesa ou apagada. Meu Deus do céu, Felps. Eu prometo que eu não vou cumprir, cara. Ah, gente, você está vindo para a cidade, já? Feliz acaso, já? Eu estou subindo aí. Você vai ter que fazer alguma coisa com essas madeiras aqui, Felps. Eu estou pegando todos os sticks e fazendo... Ué, você pega as madeiras depois, velho. Ó a abelha, ó a abelha. 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 Coitado da abelha. Eu estou morrendo. Não é não, gente. É de cor, você não pode morrer. É de cor, você não pode morrer. É. Vou voltar pra casa. É um peço inevitável pra mim. Nossa, quanta madeira aqui. Ah, eu pensei que eu estava do lado da casa. Parece que eu peguei um milhão de milhão. Nossa, eu peguei três. Ah, André, eu peguei um monte mesmo. E realmente eu estava do lado da casa. Eu vou ter que pegar um monte de item aqui. Eu fui muito cheio lá. É, mano. Calma no chão aí. Você vai sumir se eu fechou o server, pô. Ah, o Phelps. Acabou de desencarrar em Phelps. Ele está indo de carro na cidade. É sério isso? Não sei o que ele está fazendo. O que você está fazendo, abelha? Vou dropar as coisas aqui no chão. Dropa aí. Será que não tem pedra aqui? Não vou engaçar. Sei lá. Aqui achei. Achei a pedra aí? Na verdade eu não vou usar. Tem uma pedra do lado ali. Na verdade eu não vou usar. Tô. Tô. Serial. Serial radical aqui. Por enquanto não vou usar. Um, dois, três, quatro. Preciso de quatro pilar. Vamos lá então. Preciso de board. Tem um board só. Tem board? Board. Nossa, normal tem cinquenta mil aqui. Vou pegar o bonde já. Tá bom. Isso aqui é suporte. Você precisa de... Um, dois, três, quatro. Vai ver. Cadê o fio? Por que que minha vida tá descendo? Rateação? Fome? Sede? Não, tava normal. Eu entrei no carro, minha vida desceu. E eu não tô com nada. O carro tá bugadão então. Ó o Felps, roubou meu carro. Agora eu preciso de cross e glitch. Vou colocar uma plataforma aí atrás. Calma aqui. Pô, Felps. Como é que você faz uma coisa dessas? Só pode desperdiçar. Tem uma grama invadindo a casa aqui. Corta a grama aí. É. Você precisa de ajuda com alguma coisa aí? Não, tá susso. Ah, eu descobri porque que o Felps pegou meu carro. Ele travou o outro carro aqui. Cross e glitch. Tem macaco em algum lugar? Não, acho que não. Cross e glitch. Cadê os dois plates? Cadê os dois plates? Nossa, depois só três, mano. Nossa, não vou conseguir. Eu vou morrer. Não morra, gente. Tá difícil. Ô Felps, volta aí com o carro, por favor. Você saiu do carro e começou a perder vida? Não, eu entrei no carro e comecei a perder vida. Daí eu saí, o Felps entrou no carro e foi embora. Nossa, que abro a amizade. Deixa eu ver o seu aqui. Olha aí. Deixa eu ver se não tem que tomar nada aqui. Não. Do que? Não. Não sei se é uma coisa, mas... Eu falei tomar água ali embaixo. Ah, não. Tem chips. Tem mais chips mesmo. Vai esperar a plantação do PC ali, enfim. Vai ser com isso mesmo. Não, é. De fome e sede até que a gente tá tranquilo. O único problema é a minha infecção que tá chegando perto do máximo e a minha vida. Pega o carro e vai lá perto da área militar lá, ué. É, então, saco. Eu tô descendo aqui na fazenda que o Felps não sei onde que largou o carro. Mas não tem dois carros ali em cima, pô. Ele travou o outro na rocha aí, não dá pra tirar. É, Felps, zono. É, ele aqui. O Felps abelha da rainha. Ele não volta mais. Vai, vai. Pode ir, eu tô dentro do carro. Vai pra algum lugar que tem farmácia aí. Rápido. Já enchei, já. É, vai matar o Steals aí. Cuidado. Cuidado, Steals! Meu Deus do céu. Matou o Steals? Matou. Um acidente pelo Steals. Tá, já foi. Nossa, eu preciso muito mais stick. Olha, o Felps até que tá dirigindo bem, hein, Felps. Andou praticando, hein. Não sei quando. Não sabia como. Vai lá pro outro, não para aqui, não. Vai lá pra tenda, olha lá. É. Cara, eu tenho mais três Foundation, mano. O que que eu vou fazer com Foundation? Foundation é essas vigas aí? Não, é a do chão. Não dá pra fazer... Só se esticar mais a casa. É, fazer tipo outros andares aí. Não, mas é Foundation. Foundation no chão. Cuidado aí, Felps. Só precisa de uma caquinha de afundência. Precisa de afundência pra colocar no teto. Não dá. Precisa de alguma coisa pra reduzir a contaminação que tá no máximo. Opa. Tem um bicho aqui, ó. Mata. Consegue? Atrás seu aí, cuidado. Fazer mais um pulado. Rápido. Mata enquanto estão distraídos. Agora falta muito mais coisa ainda pra terminar esse negócio. Ô, Felps, pode voltar já. Sua abelha já deve ter uma fuga já. E o tempo aí? Já deu tempo aí já? Não sei. Já, já deu sim. Já deu já? Já. E essa abelha aí, matou essa abelha aí? Não, nem matei não. Essa abelha finesa. Ela foi embora. Já deu, tá. Galera, falta muito mais episódio ainda de ir construindo a casa quando os caras vão pegando os recursos lá. Falta mais cinquenta mil parede, mais cinquenta mil teto, mais os... tudo mais ainda. Dá um adeus pro galera, vocês dois aí então. Morreu os dois. Morreu os dois. Falou galera, forte abraço pra todo mundo. Deixa... Oi, o que você falou? Morreu os dois, ele ficou aqui. Ah, tá. Falou galera, forte abraço pra todo mundo. Então é isso aí. Valeu, falou, deixa o like. Fui. Abelha neles. Falou aí galera, like favorito aí. Se não for inscrito, se inscreva e é nóis. Partiu. Valeu galerinho, o canal da gente vai tá na descrição. Se inscreve lá e deixa o like. No Felps não? Esse cara não, no Felps não vai tá não, porque o Felps tem abelha. Então não vai ser o vídeo. Falou galera.